Então vamos para os spoilers do capítulo 269 de Jutsu Kaisen após a vinheta? Olá pessoal, bem-vindos ao canal e antes de entrar no conteúdo desse vídeo não se esquece Deixe seu like, se inscreve no canal, ative o sininho assim vocês não perdem nenhum vídeo novo E vamos ao conteúdo desse vídeo Bom, o título desse capítulo 269 é Exame Com esse capítulo faltarão apenas dois capítulos para o final de Jutsu Kaisen Então vamos lá Comentário do editor Na esquina, naquela loja de doces Capítulo começa com o Meimei que diz Quanto custa? Página 2 Maki está irritada com Yuta, mas parece que Yuta conseguiu recuperar seu corpo antigo Megumi diz que sua mente está confusa E pergunta se isso é realmente o efeito do vazio infinito Megumi também menciona que quer se desculpar com todos Página 3 Yudi intervém e diz que é ele quem precisa se desculpar Mas Kusakabe o rebate dizendo que a culpa é de Satoru Gojo por não ter matado Itadori Kusakabe acrescenta que ele era a favor da execução de Itadori E que Yaga é o único motivo pelo qual ele está com eles agora Ele também diz Sério, vocês jovens precisam começar a agir como jovens Vocês estão tornando difícil isso para os velhos como eu Página 4 Yuta explica que Rika é a razão pela qual ele recuperou seu corpo antigo Dizendo que Rika continuou usando a técnica de reversão de maldição Para manter o seu corpo antigo enquanto ele estava no corpo de Satoru Gojo Kusakabe diz que Kenjaku provavelmente estava usando várias técnicas amaldiçoadas Aplicando algum tipo de técnica de barreira Maki também menciona que se Yuta tivesse feito sua parte corretamente Eles poderiam ter vencido muito mais facilmente Ou seja, Dodô ajudou Yuta a matar Kenny Página 5 Maki Diz que ela deveria ter emboscado Kenjaku e que Rikuruma Deveria ter sido quem usou o gravador de voz de Inumaki Para vencer mais facilmente com a espada do carrasco Só pode haver um gravador de voz por vez Dodô entra na conversa dizendo que Bud Wood Não funciona em Maki E que teria sido uma situação complicada para Yuta sem ele Ele também menciona que Yuta e Rika foram necessários Para parar a fúria dos espíritos amaldiçoados Que foram liberados após a morte de Kenny Página 6 Panda diz que Inumaki poderia ter morrido Devido ao recuo de sua fala amaldiçoada E Sukuna estivesse em boas condições Rikuruma entra na conversa dizendo que Sukuna Estava apenas brincando com ele E que se fosse uma situação onde Yuta estivesse presente Ele teria sido morto instantaneamente Rikuruma também acrescera que a fala amaldiçoada É fácil de ser contra-atacada E diz que foi ele quem criou o plano de usar O gravador de voz dentro do domínio de Yuta Em vez de no seu Onde atos de violência não são permitidos Kuzakabi então comenta que é assustador Que Rikuruma que só aprendeu a usar Jujutsu Há dois meses tenha sobrevivido A esta batalha Página 7 Maki reclama que as coisas tenham sido diferentes Se Miguel e Larue estivessem lá desde o início E todos lançam um olhar afiado para Yuta Dizendo isso é verdade Yuta tenta acalmar Maki Dizendo que Larue e Miguel disseram que não viriam Página 8 Yudi menciona que as manoplas que ele usava Eram ferramentas amaldiçoadas de Okocho E diz que foi por causa de Okocho que Sukuna Não conseguiu abrir o seu domínio uma segunda vez Hakara então menciona que graças a Yuta Eles conseguiram se abrigar dentro de Rika Para emboscar Sukuna após Gojo ter sido derrotado E separar Uralmi de Sukuna Página 9 Todô também menciona que ele tem parte da culpa Dizendo que é sua culpa Não ter conseguido salvar Yuti e Shoso Do domínio de Sukuna Todô diz que a energia amaldiçoada de Sukuna Era muito forte no centro do domínio Dificultando a captura da energia de ambos Ynu também se junta a essa autocrítica Dizendo que a razão pela qual ele está vivo É porque o Yui o salvou E que Shoso deveria ter sobrevivido Yudi então diz que se isso acontecesse Ele teria aburrido Afirmando que a culpa não é de ninguém Maki então comenta que não é Como se ela quisesse culpar Yuta Já que ela mesma foi atingida por dois golpes De Black Flash de Sukuna Panda e Inu Maki sorriam no cano Os fãs de Maki e Yuta Estão ganhando muito com isso Página 10 Miwa diz que estava nervosa com a possibilidade de Quando fosse salvar Maki Ser a única transportada e não Maki Momo também se desculpa por não ter feito nada Hakali acrescenta que iria lutar contra Sukuna Depois de terminar com Uralmi Mas Uralmi era realmente muito forte Nobara diz que estava dormindo até o último minuto Então ela não tem muito o que dizer dessa conversa toda Página 11 O lendário Yui então se levanta e diz que ninguém pode contestar o fato de que ele foi o grande MVP dessa batalha toda Kirara tenta rebater dizendo que na verdade ele a deixou para trás mas Uyui retruca dizendo que ela é muito pesada Kuzakabe comenta que por outro lado Meimei teve a tarefa mais fácil O Yui então responde e acusa Kuzakabe dizendo que Meimei cumpriu sua parte com a questão de novo estilo de sombra Página 12 Meimei diz que sua vida não pode ser trocada por dinheiro e que as coisas que não podem ser trocadas por dinheiro não valem a pena arriscar sua vida Hakari continua perguntando sobre o novo estilo das sombras e o juramento de ligação que só um estudante da nova do novo estilo das sombras pode usar o domínio simples Kuzakabe explica que a restrição de passar o domínio simples dentro da escola específica foi originalmente estabelecido pelo criador Ashia Sadatsuna para evitar que a técnica vazasse para usuários de maldição mas Página 13 Meimei acrescenta ao que Kuzakabe disse que com o passar das gerações o novo estilo das sombras perdeu sua utilidade pública e o domínio simples se tornou uma espécie de segredo comercial basicamente eles monopolizaram o estilo simples, o domínio simples e impuseram juramentos de ligação e irracionais desde então já que o novo estilo das sombras também servia como uma técnica para os feiticeiros jujutsos sem uma técnica amaldiçoada Página 14 Kuzakabe e Meire explicam que os estudantes do novo estilo das sombras não podem recusar uma ordem de implantação do chefe do novo estilo das sombras e há outros problemas também também há rumores de que o chefe do novo estilo das sombras absorve a expectativa de vida dos estudantes desse estilo Página 15 Kuzakabe então diz que os juramentos de ligação do NSS ou novo estilo das sombras só podem ser removidos pelo chefe e ele não conhece ninguém que tenha informações sobre o chefe Kuzakabe então revela que ele é realmente o chefe do NSS agora e não há problemas com o juramento de ligação do domínio simples o problema relacionado ao feiticeiro de absorção de expectativas de vida foi totalmente resolvido Meire então diz que ela quer que o Yui se torne o próximo chefe do novo estilo das sombras para que ela possa receber taxas mensais de todos os alunos do novo estilo das sombras todos os meses Página 16 Meire então brinca dizendo que talvez seja a era jujutsu baseada em assinatura corta para Meimei e a pessoa idosa lá do começo do capítulo a idosa então responde quanto o que? Meire responde dizendo que está falando da vida da idosa Página 17 a idosa pergunta como Meimei descobriu o paradeiro deles e porque ela sabia que eles eram os chefes da NSS Meire responde que ela apenas perguntou para alguém que conhecia isso Meire acrescenta que o NSS se tornou um poder igual aos três grandes clãs feiticeiros e pretendia controlar o mundo inteiro do jujutsu a partir da sede de jujutsu o chefe da NSS então percebe que foi Tengen quem contou a Meimei sobre o paradeiro deles Meire então fala sobre o chefe da NSS que deve ter tido uma visão que eles queriam vir mesmo que isso significasse drenar a expectativa de vida de seus discípulos uma grande ambição que realmente não pode ser trocada por dinheiro mas Meire acrescenta aqui algumas coisas mais importantes que dinheiro não podem ser protegidas sem o dinheiro ela também diz que teria havido feiticeiros que poderiam ter sobrevivido se o domínio simples não tivesse sido monopolizado por eles na página final do capítulo Meire diz e agora com o Transanin aniquilado e se tanto a família Kamo quanto a família Gojo caírem nessa batalha porém mais do que isso é inevitável que as coisas chegassem a esse ponto especialmente porque você visava prejudicar o meu irmão diz Meimei então ela mata a velha no final do capítulo fim do capítulo nota do editor o preço por isso é a vida deles dois capítulos restantes até a conclusão sem pausa na próxima semana resumindo esse capítulo foi todo mundo refletindo sobre como a luta poderia ter sido sobre a tradição desse novo estilo das sombras aí é isso então falta muito pouco para acabar Jujutsu Kaisen e aí você gostou desse capítulo? o que você espera dos dois últimos capítulos e Jujutsu deixa nos comentários se gostou do vídeo deixe seu like se inscreve no canal ativa o sininho até a próxima valeu e aí e aí e aí e aí